E aí minha galerinha, 3º e 4º ano, bora fazer mais uma aula nela para o senhor. Já vamos lá no aquecimento, beleza? Vamos usar na nossa cinturinha. E aí minha galerinha, 3º e 4º e 1º. A gente tá ligado, né? Não, não é? She a bad bitch All jokes and stuff Hey, with your baby over there What's up? Little mama come here She started talking But I really couldn't hear her Until she started dancing How she do it in the mirror 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 How she broke it down Stop moving like she tear her How she do it in the mirror Chop one, chop two Chop that ass down now Chop that ass down Chop that ass down now Chop that ass down Chop that ass down Chop that ass down A little back down Yeah, 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 a little back down How she do it in the mirror Take a little back down Pimpin' a red tear Black I'm 28 Said remind me of February Yeah, you could follow me That would be never wearing Deadass rappers You're the king with a cemetery I am so cold Nigga like Ben and Jerry I'm feeling a big adult And a killer I'm feeling a bitch I'm fucking This bitch is flirting I've been drinking all night I think my kid is hurting So I close the curtains On the seat with you I ask her neck And I feel like I'm fucking Chain hand to my ding-a-lay Chain hand, chain hand To my ding-a-lay To do a threesome You gotta intervene You gotta make sure I'm gonna make sure I'm killing the pedal I'm using a stick That's why you're playing the pedal I'm doing all the other месте I'm doing it in the mirror 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 Quanto? Que isso é bom? Agora eu vou falar... Eu vou falar isso aqui... Eu vou falar isso aqui... Eu vou falar isso aqui... Vamos lá fazer a nossa aulinha, tá? O professor vai trazer uma faculdade, espero que seja faculdade pra vocês fazerem e quero que vocês peguem aqui, cara, tá ligado? Vamos começar aquele seto aqui, tchau. Achei. Vem que vai pra pular, ó. Dois setos. Calcanhar, 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 calcanhar. Virar o pézinho, ó. Volta a bola. Então sempre vai ser essa base aqui, ó. Meizinho, calcanhar, calcanhar, volta, volta. Parou aqui a gente vai virar o pezinho, ó. Pra lá, pra cá. Volta no meio de novo, trabalha. Calcanhar, calcanhar, volta, volta. Virar lá, virar lá A parte do tronco aqui é a cintura Da cintura pra cima tentar deixar a mão É difícil Lá, pronto Tá, tá, pronto Tá, pronto Viu, não tem paté 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 A maré não tem paté Viu, não tem paté Forma accessible Olha é leveor,Station Viu, não tem paté Até tinta Quinta place Tudo bem Viu, não tem matemão A gente vai ficar praticamente assim. Vamos lá, vamos lá E aí Onde está todo mundo final? 5, 6, 7, 4 5, 6, 7, 4 5, 6, 7, 4 5, 6, 7, 4 Esse movimento aqui Ele não tem o chute Mas she do it in the mirror Ele é direto Ele é direto E ele é direto E ele é direto E ele é direto E ele é direto A visão direto D intelligent Então, se kızifer É direto Ela é direto Do that doubt, do that doubt You gotta stretch it out, girl, move that doubt She been in over touch her toes when she took that doubt Like hut one, hut two Girl, hoop back doubt Move back doubt, I'm back doubt I can take a step back and see my Cognac doubt Get your perfect body, that's the Cognac doubt And I make a neck, chee-o-roop I'm like, oh, what an eye, oh, what an eye The roof is on fire, so what, I'm high I'm like, oh, what an eye, oh, oh, what an eye That's a bad bitch It's okay, it's a bad bitch Just a little bit of practice But it's not so difficult We are gonna do this one Five, six, seven, four We can do this one more quickly Five, six, seven, four Five, six, seven, four Five, six, seven, four Five, six, seven, four Chop that ass down, chop that ass down, chop Chop that ass down, chop Chop that ass down, all to the news, Olha o galerinha, treina em casa, tente fazer em casa não é difícil, basta você praticar. Professor Darío de Hip Hop, é nóis, pratique aí.